Está em mim ainda. Eu não sou golpista, tá, gente? Eu só brinco. Pitbull, olá! Está tudo bem, está tudo bem. Não se preocupe. Eu gosto. Não, ele é paulista. Paulista e paulistano. Obrigado. Eu gosto de exercitar meu inglês. Obrigado. Você é uma ótima pessoa. Obrigado pelo presente. Muito, muito, muito. Eu amo. Obrigado. Muito obrigada pelas flores. Hoje eu consegui as minhas florzinhas. Você é incrível. Eu gosto desse pincel. Júnior 3x6, bem-vindo. Bom dia, tudo bem com você? Então, Will. Você já teve seu almoço, certo? Você já teve seu almoço hoje? Tudo bem? Graças a Deus e você? Estou feliz. Will me deixou feliz. Você me fez feliz hoje. E você, está tudo bem? Estou feliz com mim. Estou feliz com mim. Porque você fez meu almoço tão feliz. Obrigado por ter aço. Obrigado. 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 Eu estou muito agradecido por as presentes. Por as flores. Você me deu bastante... Eu não sei como falar inglês. Buket. eu tenho algumas dificuldades no tempo verbal, mas é tudo bem se você não consegue entender, é tudo bem eu tenho que pôr o meu inglês quando você decide to go to sleep, eu espero que você tenha sorrisos, 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 e você pode sorrir comigo eu vou passar por e dizer hello em seus sorrisos eu estou perdendo meu cabelo cadê o Marco? O Marco sumiu ai gente, fiquei muito feliz eu ainda vou ficar 20 minutos eu vou estar aqui mais 20 minutos eu ia falar uma coisa que eu esqueci eu estava falando de algo que eu esqueci eu esqueci de falar e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que estou escrevendo no correto e aí e aí thank you thank you so much my kitchen is a mess thank you for the flowers I like it so much JJ JJ bem-vindo obrigado por seguir tomaram esses cafezinhos ah, obrigada pelas flores JJ I have a star eu tenho minha estrelinha eu tenho minha estrelinha quase duas gente Jack Nelson olá bem-vindo obrigada JJ obrigada pelas flores e por desbloquear minha estrelinha gostei muito gente eu estou adorando essa blusinha thank you this is a new outfit I like it so much ah, obrigada pelas flores JJ tudo bem com você? do you think? é disfarça minha barriguinha vamos falar desma little pet isso não, bem-vindo agora sim agora sim o que? agora sim a gente está um calor, né? it's too hot in here today's a hot day ah, obrigada pelas flores está muito quente já estou já com sede de ontem eu estou ficando amarela por causa do luz não, não, desco não, desco mas não, desco não, desco não, desco é né? Obrigado.